Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Quem poderá lutar contra a destra de Deus, Pai? De Deus, Pai? Quem poderá lutar contra a destra de Deus, Pai? De Deus, Pai? Se fendesses os céus e descesses, Se os montes tremessem, a terra veria Teu poder. Quem poderá lutar contra a destra de Deus, Pai? De Deus Pai Quem poderá lutar contra a destra De Deus Pai De Deus Pai Se prendesses os céus e descesses Se os montes tremessem a terra Veria teu poder Se prendesses os céus e descesses Se os montes tremessem a terra Veria teu poder Do pó, criados fomos Do pó, erguidos fomos Forjai as espadas e as lanças pra guerra Do pó, criados fomos Do pó, erguidos fomos Forjai as espadas e as lanças pra guerra Do pó, criados fomos Do pó, erguidos fomos Forjai as espadas e as lanças pra guerra Do pó, criados fomos Do pó, erguidos fomos Forjai as espadas e as lanças Nos levantamos como um exército Nos levantamos com a ordem dos céus Nos levantamos com a ordem dos céus Filhos do teu amor Filhos do teu amor Teu amor me libertou Teu amor me salvou Filhos do teu amor Teu amor me libertou, teu amor me salvou Somos aqueles que rompem com as trevas Que amam os perdidos e os trazem à luz Somos aqueles que rompem com as trevas Que amam os perdidos e os trazem à luz Somos aqueles que rompem com as trevas Que amam os perdidos e os trazem à luz Somos aqueles que rompem com as trevas Que amam os perdidos e os trazem à luz Nos levantamos como um exército Nos levantamos com a ordem dos céus Nos levantamos como um exército Nos levantamos com a ordem dos céus Filhos do teu amor Teu amor me libertou Teu amor me salvou Filhos do teu amor Filhos do teu amor Teu amor me libertou Teu amor me salvou Filhos do teu amor Filhos do teu amor Teu amor me libertou Teu amor me salvou Filhos, o teu amor Filhos, o teu amor Teu amor me libertou Teu amor me salvou